Contemplar-te Nos humildes, nos pequenos, que no riso e na dor Muitas vezes humilhados, ainda sabem perdoar É o seu jeito de serem pessoas que me leva a te contemplar Que me leva a te contemplar Contemplar-te nos que sofrem No teu povo ao meu redor Nos humildes, nos pequenos, que no riso e na dor Muitas vezes humilhados, ainda sabem perdoar É o seu jeito de serem pessoas que me leva a te contemplar Que me leva a te contemplar É o seu jeito de serem pessoas que me leva a te contemplar Que me leva a te contemplar É o seu jeito de serem pessoas que me leva a te contemplar É o seu jeito de serem pessoas que me leva a te contemplar É o seu jeito de serem pessoas que me leva a te contemplar É o seu jeito de serem pessoas que me leva a te contemplar